Uma música que eu musiquei do poema de Solano Trindade. Solano Trindade, poeta popular, Ele é o autor, ele é o autor do trem da Leopoldina. Que diz assim, mas que diz assim, Tem gente com fome, se tem gente com fome, Pode comer, mas o freio de ar, Todo autoritário, Michel Temer, Manda o trem calar, Mas o freio de ar, Todo autoritário, Manda o trem calar.